O sono e o café, mitos e verdades. Roda a vinheta e simbora para o vídeo. Fala pessoal, eu sou o Fabio Soares e esse é mais um vídeo do canal Filosofia Contemplativa. Se você acompanha esse canal, deixe a sua curtida nesse vídeo. E se você é novo por aqui, além de curtir, clique aqui embaixo e se inscreva, pois assim você ajuda no crescimento, divulgação e relevância desse canal para o YouTube. Ah, e também você vai ser avisado todas as vezes que eu lançar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje, eu vou falar contigo sobre a influência do café no nosso sono. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre isso, mas o que geralmente lhes argumento são as suas próprias experiências. Eu mesmo sou um apreciador de um bom café, tenho até uma espécie de ritual para fazer o meu todas as manhãs. Agora a pergunta que fica é a seguinte, o que a ciência tem a dizer sobre isso? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que eu vou falar aqui. Há dois fatores principais que determinam quando se quer dormir e quando se quer ficar acordado. Enquanto você escuta essas palavras, ambos os fatores estão impactando fortemente a sua mente e o seu corpo. O primeiro fator é o sinal emitido pelo relógio interno de 24 horas, situado nas profundezas do nosso cérebro. Esse relógio cria um ritmo cíclico de dia e de noite, que faz com que você se sinta cansado ou alerta em momentos regulares da noite e do dia, respectivamente. O segundo fator é uma substância química chamada adenosina, que vai se acumulando no cérebro e criando o que chamamos de pressão do sono. Quanto mais tempo você passa acordado, mais adenosina será acumulada. Pense na adenosina como um medidor que registra continuamente o tempo transcorrido desde o momento que você acordou essa manhã. Em virtude dessa pressão química do sono, quando a concentração de adenosina chega ao pico, uma irresistível ânsia de dormir se apodera de você. Isso acontece com a maioria das pessoas depois que passam de 12 a 16 horas acordadas. É possível suprimir artificialmente o sinal do sono da adenosina utilizando uma substância química que faz você se sentir alerta e desperto. É a cafeína. Ela não é um suplemento alimentar, pelo contrário. Ela é o estimulante psicoativo mais consumido e também mais abusado no mundo. A cafeína derrota a adenosina pelo privilégio de se conectar aos locais receptores da adenosina. Ao sequestrar e ocupar esses receptores, a cafeína bloqueia o sinal de sonolência. Ela engana você fazendo com que se sinta alerta e desperto, apesar dos elevados níveis de adenosina que de outro modo o teriam induzido a dormir. Então vamos ao número 1 de hoje. Café descafeinado não tem cafeína. Mito ou verdade? Se você é daquelas pessoas que tomam café descafeinado com medo dos efeitos da cafeína, escute isso. A cafeína não é predominante apenas no café. Ela está presente em certos chás e muitas bebidas energéticas. E também em alimentos como o chocolate meio amargo e o sorvete, bem como comprimidos para emagrecer e analgésicos. Já se deu conta que você pode estar tomando um remédio para a dor de cabeça e acabar não conseguindo dormir? O café é um dos culpados mais comuns por impedir que as pessoas adormeçam com facilidade e depois durmam profundamente, o que em geral é tido por insônia, um problema médico real. É importante também ter consciência de que descafeinado não significa não cafeinado. Uma xícara de café descafeinado contém de 15 a 30% da dose de uma xícara de café normal, o que está longe de ser isento da cafeína. Tomar de 3 a 4 xícaras de café descafeinado à noite é tão danoso para o sono quanto uma xícara de café normal. Então, é mito. Café descafeinado contém cafeína. Número 2. Tomar café à noite interfere na qualidade do sono? Mito ou verdade? Eu diria depende. Mas veja por quê. Os níveis de cafeína circulante chegam ao máximo cerca de 30 minutos após você ingerir aquela xícara. Contudo, o problema é a persistência da substância em seu sistema. Na farmacologia, usa-se a expressão meia-vida ao discutir a eficiência ou eficácia de uma droga. O termo se refere simplesmente ao tempo que o corpo leva para remover 50% da concentração de uma droga no corpo. A cafeína tem uma meia-vida média de 5 a 7 horas. Digamos que você tome uma xícara de café após o jantar por volta das 7 e meia da noite. Isso significa que, a 1 e meia da manhã, 50% da cafeína ainda pode estar ativa e circulando por todo o seu tecido cerebral. Em outras palavras, a 1 e meia da manhã, você estará apenas a meio caminho de completar a tarefa de limpar o cérebro da cafeína ingerida após o jantar. Mas não há nada de benigno na marca de 50%. Meia dose de cafeína ainda é muito poderosa e resta ainda muito trabalho de decomposição pela frente ao longo de toda a noite, antes que a substância seja eliminada por completo. O sono não virá facilmente ou será tranquilo no decorrer da noite enquanto seu cérebro luta contra a força contrária da cafeína. A maioria das pessoas não se dá conta de quanto tempo é necessário para superar uma única dose da substância, e por isso não consegue estabelecer pela manhã o vínculo entre a má noite de sono e a xícara de café tomada 10 horas antes do jantar. Os efeitos da cafeína uma hora desaparecem. Ela é removida do seu sistema por uma enzima do fígado que a degrada aos poucos. Devido em grande parte à genética, algumas pessoas têm uma versão mais eficiente da enzima que degrada a cafeína, permitindo que o fígado a retire depressa da corrente sanguínea. Esses raros indivíduos conseguem tomar um expresso após o jantar e adormecer rapidamente à meia-noite sem nenhum problema. Já os outros têm uma versão da enzima que age mais lentamente, por isso são muito sensíveis aos efeitos dessa substância. Uma xícara de chá ou café tomada de manhã terá efeito por grande parte do dia, e se eles tomarem uma segunda xícara, mesmo que no começo da tarde terão dificuldades para dormir à noite. O envelhecimento também afeta a velocidade da remoção da cafeína. Quanto mais velhos ficamos, mais tempo o cérebro e o corpo levam para eliminar a substância. E assim, mais sensíveis nos tornamos a influência perturbadora da cafeína sob o sono durante a velhice. Faça seu teste. Se você tem o hábito de tomar café à noite e percebeu dificuldade em dormir, ou sentiu no dia seguinte um cansaço anormal quando acordou, pode ser o efeito da cafeína. Número 3. Café causa dependência. Mito ou verdade? Verdade. Embora isso seja até agressivo falar, o café é uma droga lícita, estimulante e viciante. Para elucidar ainda mais os efeitos da cafeína, acrescento uma pesquisa conduzida nos anos 80. Os cientistas expuseram aranhas a diferentes drogas e em seguida observaram as teias construídas por elas. Entre as drogas estavam o LSD, a anfetamina, a maconha e a cafeína. Os resultados, que falam por si mesmos, podem ser observados nessa figura aí. Os pesquisadores notaram como as aranhas se mostraram impressionantemente incapazes de construir qualquer coisa que se assemelhasse a uma teia normal ou lógica e com utilidade funcional após receberem cafeína, comparando com outras drogas poderosas testadas. Se você está tentando permanecer acordado tarde da noite tomando cafeína, prepare-se para uma consequência desagradável quando o fígado conseguir expulsar a substância do seu organismo. Um fenômeno comumente conhecido como choque de cafeína, como um robô de brinquedo cujas baterias estão se esgotando. Seus níveis de energia despencam depressa. Você tem dificuldade para funcionar e se concentrar, sentindo de novo uma forte sensação de sono. Isso ocorre pois a adenosina que foi bloqueada pelo café continua a se acumular. Quando acaba o efeito, você é atingido pela sonolência que havia experimentado duas ou três horas atrás, antes de tomar a xícara de café. O problema é que toda a adenosina extra que se acumulou nas horas transcorridas desde então, está ali esperando para agir. A menos que consuma ainda mais cafeína para reduzir o peso da adenosina, que iniciaria um ciclo de dependência, você vai achar muito difícil se manter acordado. Esse efeito danoso tem sido responsável por muitos acidentes de trânsito causados por pessoas que utilizam café para não dormir e depois acabam sentindo peso e não conseguem controlar. Número 4. Criança e adolescente não devem tomar café. Mito ou verdade? É verdade. Infelizmente, nem a sociedade nem nossas atitudes como pais são bem planejadas para compreender ou aceitar que os adolescentes precisam de mais sono do que os adultos e que eles são biologicamente programados para obter esse sono em horários diferentes dos pais. É bem compreensível que os pais se sintam frustrados, já que acreditam que os padrões de sono dos adolescentes refletem uma escolha consciente e não um fato biológico. Criança e adolescente precisam de um tempo ampliado de sono. Devemos entender isso em vez de denegrir o sono como um sinal de preguiça. Costumamos focar demais em que o sono está tirando das crianças e adolescentes sem parar para pensar no que uma boa noite de sono pode estar acrescentando à sua saúde. Essa diferença no horário e a necessidade de dormir são involuntários, não negociáveis e fortemente biológicos. Nós pais deveríamos ter a sabedoria de aceitar esse fato e abraçá-lo, incentivá-lo e louvá-lo, a menos que desejemos que nossos filhos estejam sujeitos à anormalidade decorrente de um desenvolvimento inadequado do cérebro ou lhes imponhamos um risco mais elevado de desenvolver doença mental. Essa questão da cafeína com os adolescentes e crianças já foi uma questão muito debatida. Nos Estados Unidos, por exemplo, já houve uma política educacional conhecida como No Child Left Behind. Nenhuma criança deixada para trás. Com base em evidências científicas, uma nova política foi corretamente sugerida pela doutora Mary, que tem como slogan Nenhuma criança precisa de cafeína. E você, o que achou dessas informações? Quer compartilhar também a sua experiência com o café? Deixe seu comentário aqui, sua curtida, para a gente alcançar mais pessoas. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o endereço das redes sociais do Filosofia Contemplativa e também a fonte das pesquisas que eu citei. Se você quiser conhecer mais sobre a ciência do sono, eu te indico esse livro que está aparecendo na sua tela e também estou deixando o link na descrição caso você queira adquirir. Se você adquirir esse livro pelo link que estou deixando aqui, você também estará ajudando no crescimento desse canal. Afinal, você que acompanha, merece que a gente produza vídeos de melhor qualidade, não é verdade? Mais uma vez, não deixe de compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Fábio Soares e esse é o canal Filosofia Contemplativa. Porque pensar não custa nada.